Fala pessoal, beleza? Ai galera, vamos começar um vídeo aqui? Eu não quero bater em ninguém, não quero falar mal de ninguém, porque eu tô, agora eu tô da paz, tá? Eu não tô com problema mais não. Tu vai tentar alguma coisa ainda? Não tem, né? Não, então eu vou tomar um momento. Tá. Pessoal, é o seguinte, vou fazer um vídeo aqui, tá? É mais um vídeo de alerta, porque, como eu sempre falo, né? Não é querendo espantar a cliente, tá? Só que eu quero focar os clientes. O intuito da GTEC, pessoal, são clientes comuns, tá? Não são pessoas da área de TI, não são pessoas da área de eletrônica, né? Que tem assistência, mas não tem ferramental, ou não tem tempo, né? Como a gente escuta bastante, ou o sobrinho sabe fazer. A gente não busca esse tipo de cliente, tá? Quer trazer? Ok, mas vai ser tratado como qualquer cliente, inclusive os clientes leigos, tá? Os que não têm conhecimento. E não tô falando o tom de crítica, certo? Só que acontece, normalmente, olha os malefícios que isso tudo acontece. Os problemas que eu tenho, tá? Eu digo de reclamação mesmo, né? De pessoas que vai lá em grupo comentar, que vai lá no Reclame Aqui falar alguma coisa. Eu posso garantir, mais de 80% é assistência, é entusiasta, certo? Por quê? Porque esses caras, eles são as pessoas que mais gostam de contestar a forma que a gente trabalha, certo? No sentido de, ó, a gente passou um valor, passou pra fazer um procedimento tal, 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 né? Quando a gente executa isso, aí não dá certo, que isso pode acontecer, obviamente, o cara reclama. Ah, mas cobraram isso tudo e mesmo assim não deu certo. Ah, era só ter feito isso. Ah, era só ter feito aquilo. É o que mais acontece, gente. De verdade, é o que mais acontece. Se fosse só assim, por que é que o cara não consertou, né? Eu me pergunto isso constantemente, toda vez, todo dia, antes de dormir, eu tô lá pensando. Por que o cara não consertou, já que ele sabia o que era o defeito, né? Eu fico pensando nisso todo dia. Isso, e acaba gerando uma insatisfação, né? Aí o cara fica ruim pra empresa, pra GTEC, e fica ruim pra essa pessoa também. Porque a pessoa cria uma expectativa, sei lá, acho que a gente é milagreiro, né? E, obviamente, não somos. E aí acontece muitas situações ruins. O cliente convencional, que eu digo, o padeiro, o cara que, o mecânico, sabe? O cara que, sei lá, o Uber, advogado, médico, sabe? Vendedor, que tá lá com o computador. De repente, ele queimou. Estragou o computador. Placa de vídeo, sei lá o quê, né? Ele traz pra gente, a gente já passa o procedimento, né? Que a gente vai executar, certo? A gente executa tal procedimento, dando certo ou não. A gente explica pra essa pessoa. E, vida que segue. Se a gente dá um problema, gente, é muito fácil resolver problema com o cliente convencional. Problema com assistência ou entusiasta é sempre a dor de cabeça. É sempre o cara que, não, mas você devia ter feito assim, assim, assado. Pô, mas se sabe, por que que não faz? Por que que traz pra gente, sabe? É isso que eu fico me perguntando. Gera muito problema, certo? Vou mostrar um caso aqui. Que plaquete é? RX o quê? 480 de gigas. RX 480, tá? Esse cliente aqui, ele é um cliente de gente boa, tá? Já veio aqui, tirei foto com ele. Gente boa. Ele conversa comigo no Instagram. Ele comenta aqui também. O cara é gente boa, certo? Só que, olha só, isso que eu falei, né? Os malefícios de ser a técnico, aspirante a técnico e trazer com assistência técnica, Por mais que, gente, vai estudar, sabe? Aprende. Eu não vejo problema nisso, sabe? A vida é sua. Mas, assim, vocês vão entender. Esse cara aqui é gente boa, tá? Como eu já falei, ele há muito tempo acompanhou o canal. Já encontrei ele aqui nessa unidade de São Paulo. Algumas vezes, tirei foto e tal. Converso com ele. Gente boa. Só que, olha só, ele trouxe um equipamento pra gente. SRX 480. 480, você falou, né? 480. Pra fazer um orçamento. Galera, ele pagou o orçamento, né? Urgente. Pagou o orçamento urgente e ele paga urgente. Pagou os dois, certo? Ele pagou. Porque, gente, a gente coloca o procedimento, ó. A gente ia fazer o orçamento. Ele quis pagar com urgência o orçamento, tá? E isso não é imposto a ele, tá? Isso não é de forma obrigatória. Nós fazemos orçamento gratuito. Só que se o cara tem urgência no orçamento, nós cobramos pra isso, tá? Por quê? Porque, em vez de seguir o rito normal, a situação normal, eu vou adiantar o dele. Então, obviamente, eu tenho que dedicar um tempo. Eu tenho que colocar um técnico só pra isso. Então, obviamente, tem um custo, tá? E o cara pode simplesmente não aceitar. Fala assim, não, eu não quero o orçamento urgente que eu vou ter que pagar. Eu quero o orçamento normal, que, gente, pessoal, é feito de um dia pro outro, certo? Fácil assim, beleza. Às vezes pode demorar um pouco mais, né? Depende do problema e tal. A gente pode não encontrar o problema. Enfim. Então, ele não quis o orçamento no rito normal, no tempo normal, tá? Que é de um dia, no máximo dois dias aí. Se passar disso é porque realmente a gente não encontrou o problema. Tá em teste ainda e tal. Então, beleza. Não quis? Quis pagar o orçamento urgente. Pagou. Quando pagou o orçamento urgente, aí a gente foi lá, passou o orçamento pro cliente, né? Mais ou menos o que era ali. Mais uma vez, nosso orçamento, ele é gratuito, ele é superficial, tá? Nesse caso, eu quis ele pagar, mas o orçamento continua sendo superficial. Entretanto, a gente vai passar na frente pra apresentar o valor pro cliente. Beleza. Quando passou o orçamento, ele pagou. Instantaneamente, ele foi lá e aprovou e pagou pra reparar o equipamento. Só como eu falei. Esse cliente, ele também é entusiasta. Ele também é, assim, ele gosta dessa área, né? É famoso assim, eu fico vendo quando a pessoa é criança, né? E fica desmontando, desmonta o rádio do pai, desmonta o carrinho de brinquedo que o pai deu ali. Eu fico vendo algumas pessoas nesse sentido, tá? E não no sentido pejorativo, mais uma vez. Mando bastante cuidado pra falar. Pra que ninguém fique ofendido. Se bem que é impossível ninguém ficar ofendido. Alguém vai ficar ofendido, obviamente, tá? Mas não tô falando nesse sentido pejorativo. Tá deixando bem claro. Então, é um tipo de pessoa que vai lá, desmonta, quer mexer, quer fazer não sei o quê. E olha só como está a placa de vídeo que ele trouxe, tá? Aí que é o ponto principal. Olha só, pessoal. O Vinícius já desmontou ela. E no que desmontou... Ah, o Vinícius tirou a GPU? Não, pessoal. O Vinícius tirou a GPU? Não. Chegou desse jeito. Sem a GPU. Chegou sem a GPU. Não só sem a GPU. Tá faltando mais coisa. Ele tá atendendo o telefone ali, ó. Faltando... Esse aqui foi você que fez, não? Essa parte aqui? Então, eu só fiz um teste. Não, aqui já estava assim. Já estava o jumper, pessoal. Já estava jumpiado. Não está em curto aqui, tá? Tá aberto... Não estava aberto, aliás. Não, não estava aberto. Ah, tá. Na verdade, não apresenta curto nele. Se você tirar o jumper, aumenta, o fusível está aberto, mas não apresenta nenhum curto aqui. Entendi. Pessoal, curto aqui é o seguinte, ó. Aqui entra 12 volts da fonte, tá? Eu fico interrompendo só pra explicar, porque o Vinícius entende. Mas quem está assistindo muitas vezes não entende, tá? Então, aqui entra 12 volts da fonte, tá? E isso aqui, ele tem esses dois fusíveis aqui. Fusíveis, né? Resistores. Depende muito, tá? Ele serve como proteção, certo? Por quê? Porque se a carga aumenta muito, se a amperagem aumenta muito, ele abre, tá? Esses fios aqui, ó, que soldaram, não? Foi o Vinícius que soldou. Já estava desse jeito. Inclusive, é extremamente grosso, tá? Esse fio vai queimar, perceber? Mas não vai queimar o fusível. Ele perde a proteção total, tá? Dentro dele, tem um fio muito menos espesso do que esse. O que serve pra quê? Opa! A corrente aumentou. O que acontece? Esse fusível aqui, ele abre. Esse fio, ele derrete também. Porque ele esquenta tanto e derrete. E faz com que o curto-circuito não passe, tá? O que é que fizeram, né? Fizeram um jumper aqui. Certamente estavam abertos os fusíveis, né? Queimou por algum motivo. Só que, quando ele queima, pessoal, existe um curto-circuito. Lembrando, aqui é onde passa justamente 12 volts. Então, não pode ter curto-circuito em relação ao terra, né? Se eu pegar o ponto de aflição aqui, nessa carcaça, com esse lado aqui do fusível, não pode ter curto-circuito. Porque aqui é 12 volts. 12 volts negativo, obviamente, dá curto-circuito. Não tem como. O que é que fez, né? Ele jumpiou isso aqui, tá? Se estava aberto ou não, não sei que o Vinicius nem tirou isso aqui. Não tem nem por que tirar. Mas, certamente estava aberto. Já soldou um fio muito espesso aqui. Que perde totalmente a função de proteção. Beleza. Aí, o que você achou aí? Além disso aqui que eu estou mostrando, faltando o chip, o que mais você achou nessa placa? Então, quando eu abri, primeiramente eu vi faltando o chip, eu fiz um visual rápido, né? Eu vi que estão faltando todos os capacitores, basicamente os seis aqui que estão faltando, foram tirados. Está faltando dois diodos, um aqui e outro do outro lado da placa. Aqui, olha o diodo aqui, olha o pessoal. Aqui, olha o meio aqui. E foi arrancado, não foi tirado com soldo, bonitinho. Daí, eu até pensei, falei, como é pouco componente, eu achei o chip de uma 470, que ele ainda cabe, daria para recuperar. Pessoal, a AMD, ela costuma intercambiar, tá? Ela faz o mesmo chip da RX 470, é o chip da 480, tá? Não muda muito. Obviamente, pode cair um pouco de desempenho, mas a arquitetura, é a mesma coisa, tá? Então, ele ia fazer o quê? Tirar o chip e colocar. É, 470 e colocar aqui. Só que, daí depois de achar o chip, fui fazer uma inspeção um pouquinho maior. Até então, você não viu que estava faltando isso aqui. É, esse daqui não, não tinha olhado o outro lado da placa. Não tinha notado que tinha que estar faltando o capacitor, porque isso aqui, pessoal, tem lugares que realmente não tem. Por exemplo, aqui não tem, originalmente, tá? Isso aqui não tem. Então, quando você abre uma placa e vê, ah, está faltando. Não é bater o olho, ah, não, viu, não viu. Porque, às vezes, você não percebe isso aqui, porque muitos componentes vêm faltando. Isso aqui é normal, tá? Agora, isso aqui vem faltando. Só que isso aqui, não, isso aqui foi retirado. Aí, o Vinícius foi lá e viu depois. Dá até uns buraquinhos aqui, ó, tudo marcado, ó, está vendo aqui? Então, tiraram também os componentes. Beleza, aí você viu isso aí também, o que mais? Eu vi isso, daí já começou a diminuir a esperança nela, né? Sim. Esquentaram bastante a placa, não sei se dá para pegar no vídeo, ela está bem envergada. Tá, está bem abalada, ó. Bem abaloada, ou seja, esquentaram demais. Abaloada, né, abalada, não, eu sempre falei abalada. É, eu sempre falei abaloada, né. Quem está certo, comenta aí embaixo, pessoal. Comenta aí quem está certo aí, beleza. Ela está bem envergada, né? Tipo, até achei o curto, que realmente abriu aqui, que era 1.7, eu até peguei outro aqui para fazer o teste. Ah, isso é importante, tá? Isso é importante. Então, pessoal, você encontrou esse embosfete aqui com defeito. Exatamente. Beleza, então, ou seja, né, vamos lá. Nossa Senhora, que complicação, hein? Por que ele deve ter tirado aqui, então, né, os capacitores? Com a do MOSFET. Exatamente. Os DRMOS estão tudo normal. Beleza, pessoal. Certamente, ele fez a medição de curto-circuito, tá? Encontrou, provavelmente, os capacitores em curto, certo? E muitas vezes, tem que tomar muito cuidado, porque o capacitor, nem sempre, ele apresenta curto-circuito no multímetro, só que, às vezes, ele está carregado. Quando ele está carregado, né, porque isso que armazena uma energia dele, é uma bateriazinha, bem pouca potência, mas é uma bateria, tá? Basicamente, e armazena, pessoal, às vezes, por dias. Então, os maiores, os capacitores maiores que usam em TV, por exemplo, corrente AC, AC, é basicamente dias, semanas, o negócio fica carregado, tá? Isso aqui dura pouco tempo, mas ainda assim demora um pouco para descarregar. Beleza. Ainda mais são vários aqui, né? Então, obviamente, demora um pouco mais. Certamente, ele achou curto-circuito, por engano, tá? Pode ter até encontrado curto-circuito, só porque o causador é isso aqui, ó. Porque é ele que faz a conexão aqui com o restante da placa. O Vinícius encontrou, então, esse MOSFET. Você substituiu, é isso aqui? Exatamente. É o que está na placa aqui agora, o que está em curto. Eu tinha substituído para fazer o teste, né? Ele sumiu curto, porém, não compensa deixar ele aí, porque, literalmente, a placa está... Muito mexida. Muito mexida. Se sumisse o curto, eu tivesse as tensões, talvez até compensava a colocação do chip. Mas, como está muito guardado... Ah, detalhe. Você ligou ela? Não. Não cheguei a ligar, porque está... Por causa das condições dela. É, porque está faltando componente. Porque alguém me falou aqui agora, ele falou assim, ah, porque eu ligava e desaparece as tensões. Por quê? Porque a placa de vídeo permite que você ligue ela sem a GPU, tá? Você pode ligar ela e ver se sobe as tensões. Subiu as tensões, opa, beleza. Falta o quê? Falta o chip. Só que, pela condição da placa, o Vinícius nem ligou. Mas, ó, certamente, o problema dessa placa inicial, provavelmente, né? Se não foi uma placa comprada... Porque, do jeito que está aqui, também tem chance de ter comprado na internet. Comprou como sucata. É, comprou como sucata na internet, né? E tentou. Certamente pode ter acontecido isso, tá? A gente não questiona, a gente não investiga isso com o cliente, tá? Porque não tem o porquê investigar isso, certo? Se o cliente, certamente, já comprou do chip, certamente, se ele tivesse tirado o chip, ele teria trago também, né? A GPU, né? Eu acho que ele teria trago. Então, comprou desse jeito, né? Nesse caso aqui, não vale a pena nem ligar, pessoal. Não tem nem o que ligar. Só que, ó, ia colocar um chip, né? Tirar do sucata. Por quê? Porque não encontra chip para comprar, pessoal. Os fabricantes não fornecem chip, tá? Chip, eu digo, GPU. Nem no AliExpress, pode procurar lá. Você vai se encontrar, você vai achar um lá que duvide, duvide, tá? Comenta quem mais já comprou alguma GPU e deu certo. Diga atual, tá? RX para cima, GTX para cima, tá? E deu certo. Comprou no AliExpress lá, no Ebay e deu certo, tá? Eu duvido muito se tiver aí, talvez seja uma ou duas pessoas. Como é que é? Essas duas que o cliente mandou aqui, tava em grupo. Então ele comprou. Esse aqui é de 1060, isso. 1060, tá? Isso aqui não é a mesma, né? Dá pra ver a diferença gigantesca aqui. O cliente comprou. Ele mandou junto, separado na placa. Mandou junto pra trocar a GPU. Nem ligava, claro. Nem ligou, tá vendo? Duas GPUs aqui. Você sabe onde ele comprou? Ele falou ou não? Ah, só chegou com... Ele pode ter comprado sucata aqui no Brasil ou lá fora também. Sim, contudo bem que no AliExpress nem acha, né? Acha, acha. Inclusive, você acha até com os preços baratos. Ele trouxe bastante placa, provavelmente de mineração, né? Ah, tá. Pessoal, é um detalhe, tá? Quando encontra, tem que tomar cuidado. Porque isso aqui, o pessoal lá na China consegue remarcar. Então, às vezes, ele pega um chip, qualquer chip, remarca, tá? Aqui em cima, tá? Então, é um problema muito sério. Mas, enfim. Placa muito mexida, né? Se não tivesse tão mexida assim, tivesse trago já com assistência de cara, né? E, obviamente, a gente tivesse essa placa de sucata, né? Que não vai durar uma semana, que logo vai aparecer outra placa. A gente vai acabar usando o chip, certo? Tivesse, colocaria o chip e resolveria. Só porque mais um entusiasta, mexeu no equipamento, né? Não vou considerar que ele comprou, nem foi ele, né? Mas, alguém mexeu no equipamento, destruiu mais ainda e causou a impossibilidade de consertar a placa. Tá valendo quanto uma placa dessa hoje? Eu não sei. Não, aqui tá valendo uns mil e oitocentos reais. Oitocentos, uns dois mil contos, mais ou menos. Tá tudo caro, né? Beleza, então. Tranquilo, então. Valeu. É, pessoal, é complicado, tá? Eu falo, pessoal. E, infelizmente, a gente recebe muito equipamento assim, tá? E a gente não gosta deste tipo de situação. Não gosta. Pra gente não é vantagem nenhuma, tá? Nesse caso, eu vou estar falando, esse cliente é gente boa, tá? Eu não vou citar, não, não vou expor nada. Esse cliente é gente boa, tá? Eu sei que pra ele não vai ser problema entender a explicação. Só que tem muita assistência que traz pra gente, que a gente explica, mostra isso. Tá faltando peça, meu amigo. Tá faltando componente, já detonou. E isso que o Vinicius conseguiu ver, porque tem coisa ali, um resistor, talvez foi bem tirado. Não consegue nem ver. E lembre-se, né? Resistor é um coringa. Tirou um resistor ali, no ponto exato ali, meu amigo, você perde a placa. Você perde a placa e não tem quem conserte se não achar o resistor faltando, tá? E dá pra tirar ele perfeitamente sem ninguém perceber. E tem cliente, cliente que é assistência, que é entusiasta, que não entende isso. E a maioria dos problemas que tem é por conta de assistência, sabe? De pessoas que fazem isso. Esse cliente aqui pagou o honorário, né? Pagou o honorário não. Aliás, ele vai pagar o honorário pela tentativa lá, igual ele trocou ali. Porque a gente tenta ainda reparar, só que pelo estado que tá, não vale a pena. Porque lembrando, né? Se a gente consertasse toda ela ali, a gente ainda garantia na placa toda. Então, pra gente não vale a pena. Não vale a pena. E por quê, né? Porque já pegou o negócio tudo mexido, futricado. Se tivesse dado defeito, deu defeito lá na casa, lá. De repente, pô, defeito, o equipamento para de funcionar. Leva uma assistência. Não tô falando só da G-Tech não, mas leva uma assistência. O negócio de ficar mexendo em casa, sem equipamento, sem ferramental, sabe? Ó, o dia que tá faltando componente ali, leva pra uma assistência que o cara não sabe o que faz, sabe? Que é aquela assistência lá, mocosada, escondida lá no... Não tô falando de localização, não tô falando de escondida, que eu digo laboratório escondido, sabe? Não dá pra ver o que que tá acontecendo, sabe? No laboratório, pessoal, isso aí é muito sério. Vocês não fazem ideia quantos equipamentos a gente recebe aqui destruído, detonado por entusiastas, tá? Mas não, digo, o cliente, às vezes ele levou uma assistência, o cara vai lá e detona. Isso acontece o tempo todo, infelizmente, tá? Mais uma placa sem conserto, né? Mas faltando o principal, né, GPU? Quer pegar um gancho aqui também? Ah, o que que é? Ó, lá vem, ó. Mexeu, outra assistência? Vamos lá, ó. Explicando, esse aqui é um Acer, né? É um Predator. Predator. Ele chegou, já viu, né? Já vi a beleza aqui. Já viu. Provavelmente, esse daqui deve até ter perdido a parte de vídeo dedicado, né? Como é que veio aqui? Eu já vi carbonizado a região das memórias aí. A situação desse daqui é isso, ó. Ele tinha uma placa já, ele até mandou essa outra placa. Tudo queimado, pessoal. Tá vendo aqui, tá carbonizado, ó. Esse aqui certamente é feito original, né? Isso. Tá. Pessoal, eu tô falando por quê? Eu não combinei com o Victor, tava finalizando o vídeo já, né? E essa parte aqui do Predator queima bastante. E tem muito cliente que usa pra minerar, tá? Que usa esses equipamentos pra minerar. Eu, eu particularmente, eu, Norma, desconfio quando tá assim, que eu desconfio que seja pra minerar. Só que, de fato, a dissipação de calor dos Acer são horríveis. É horrível. Quem que acha que fala assim, ah, dela é ruim de dissipação. Amigo, Acer é o pior que tem. Eu tô falando da linha Predator, dessa linha especificamente, tá? É o pior, a dissipação é horrível. Esquenta muito. Queimou isso aqui. Beleza. Aí ele trouxe outro. Ele tinha, na verdade, provavelmente, pelo que eu entendi, essa é a placa que tava. Porque o relato dele é assim. Ele tinha uma placa que deu problema, aí ele trocou a placa. Ele trouxe todo o equipamento ou só a placa? Trouxe todo o equipamento. Eu já desmontei pra mexer. Beleza. Eu vi que você tava ali e já tinha muito pra ver. Ele tava com uma placa, deu problema, ele trocou a placa. Aí funcionou por um tempo e começou a dar problema. Ele falou que tava pegando fogo lá, saindo fumaça. O que que eu acho? Provavelmente era isso. Então, mas se trocou a placa, talvez quem trocou, se foi ele mesmo, talvez não trocou. A dissipação já é ruim. Aí trocou o mal trocado, né? Com um milésimo aqui, ó. Um milímetro, aliás, de diferença para ruso. Aí começa a esquentar mais até pipocar. Tem chance, não tem? Pode ser, né? Porque se funcionou por um tempo e depois parou, começou a dar problema, tava pegando fogo. Por quê, né? É. Beleza, né? E aí? Esse detalhe aí. Aí ele trocou e funcionou por um tempo e é isso. Ele trouxe pra gente. Ele trouxe a outra placa, se precisasse aproveitar a componente, né? Tá. Certamente a placa original é essa, né? Provavelmente a original é essa. Mas pode ver que já tava mexida também, ó. Tem capacitor mexido. Tá, tá, ó. Então já tava com curto-circuito. Acho que tentaram mexer, ó. Aqui embaixo também. Tá, tentaram consertar, não conseguiram, ele comprou outra placa, ó. Resistor tem entrado aqui. Beleza, com sinal de solda. Ok. O GPU também me parece que foi esquentado já, porque esse silicone em volta dela tá um pouquinho mais escuro. Tá escuro aqui, ó. Vamos ver dessa aqui. Esse aqui é o silicone normal, ó. Esse aqui é do processador, mas tem silicone também, né? Não vou nem usar. Dá pra usar a placa de vídeo, ó. A placa de vídeo tá diferente, ó. Aqui tá mais claro. E aqui, ó. Olha como é que tá escuro, tá vendo? Pessoal. Se começar a esquentar aqui, certamente deve sair fluxo aqui embaixo. Deve ter esquentado essa GPU. Beleza. Aí esse daqui deu esse problema aí na região de vídeo, né? Aham. Já mexeram no PCH e tá... Já tá em curta a região dele, né? O PCH tá estranho. É, ele tinha... Tava a ver com o Thermal Pad. Ah. Não é originalmente, mas... Por que que tá pegando fogo, né? Tô falando, gente. É mal montagem. Pessoal, montou errado o negócio. Colocou Thermal Pad. Isso que não é Thermal Pad que vai aqui em cima, tá? Aí o que que faz? Não dissipa o calor. Se colocar o Thermal Pad aqui, não duvido nada. Deve ter colocado o Thermal Pad nas memórias errado. Ou até a pasta térmica aqui e o dissipador ter colocado errado. Faz com que não tenha um contato perfeito. E superaqueça, tá? Isso é bem comum acontecer também. Não tem jeito. Então, vou dar uma verificada aí. Se eu conseguir tirar o porto da entrada aqui e o PCH não foi comprometido, talvez dê pra ele pelo menos usar o equipamento, né? Sem o vídeo dedicado, se tiver algum problema. Mais um equipamento mexido aí. A situação que vem, hein? É, infelizmente. Se for entusiasta, é alguma assistência aí que sem conhecimento algum, tá? Mas... Beleza. Valeu, Victor. Nesse caso aqui, eu não duvido nada se for o cliente, tá, gente? Quando a gente passa... Ó, eu vou dar um exemplo. Eu tive uma situação que eu recebi essa semana de um cliente. É... A gente tava com defeito intermitente. Ora, funcionava, ora não e tal. Quando é gabinete, né? Com placa de vício e tudo mais. O gabinete... Um dos primeiros processamentos que a gente faz, quando é intermitência, a gente passa, ó, vamos desmontar todo o equipamento e remontá-lo. Por quê? Porque às vezes pode ter alguma falha na montagem que corrija o defeito. Se corrigir, vai cobrar só essa mão de obra, certo? Se não corrigir, a gente passar um novo orçamento. Só porque esse valor da montagem e desmontagem... Desmontagem e montagem vai ser diluído no novo orçamento, certo? Beleza. O que o cara fez? É... A gente passou isso pra ele. O cara ficou puto. Ficou assim, ah, eu sei montar, eu sei montar. Sabe ali, ó. Ali, ó. Sabe consertar ali, ó. Detonou o negócio. Eu já mostrei em Barueri, na Andade Barueri, um equipamento que o cara só colocou a posição do encaixe, da trava do processador, do cooler, aliás, do water cooler, errado. Fazendo com que ficasse um milímetro de distância do processador em si. Fazendo com que o processador superaquecesse e o equipamento desligar. Gente, ele só inverteu. Em vez de colocar, sei lá, na posição de 90 graus, ele colocou na posição de 180 graus, certo? Ele mudou lá. Ele tirou 90 graus, na verdade, né? Tirou 90 graus lá da posição. Só isso. Fui lá invertir, montei. Pronto. Detalhes que nós, técnicos, que trabalha com isso todo dia, nós conseguimos enxergar. E nem sempre. Às vezes a gente passa alguma coisa. Mas imagina o cara que monta uma vez na vida, que segue um manual lá, aí segue um youtuber e vai lá e monta e tal. Sabe? Erros vão acontecer. E esses erros podem comprometer o equipamento, tá? É o que mais tem. Ali, mais um, né? O equipamento Acer. Certamente o próprio cliente trocou a placa, colocou o thermal pad onde não deveria. Sabe? Isso comprometeu o equipamento dele, tá? Vamos ver. Tomara que dê certo lá, certo? Com alerta, tá? Quem quiser ir ver equipamentos, tá? Quem, por favor, que sejam clientes que não são entusiastas, tá? E aí, é doido. É, eu tô só colocando exatamente o que a gente busca, tá? Uma empresa sempre busca alguma coisa, já buscando clientes assim, normais, tá? Então, você aí, que é de assistência, sabe? E tem dúvidas sobre, ah, será que eu vou detonar? Não. Indica. Não manda pra gente da sua assistência. Indica a GTEC. Fala assim, ó. Leva pra esse pessoal aqui, eu não vou nem me comprometer pra não sair no vídeo, tá certo? Mas, indica, é muito melhor. Se você é um cliente comum, que usa equipamento pra trabalhar e não quer nem saber o que a gente tá fazendo aqui, manda pra gente, tá? Lá no site. É o primeiro link aqui na descrição do vídeo, tem mais informações. Inclusive, as unidades que estão mais, com a fila menor, consequentemente, mais rápido, tá? O atendimento é por ser humano, né? Máquina e também ser humano, tá? Pelo WhatsApp, é mais fácil, tem telefone, tem tudo lá. Beleza? É isso aí. Valeu, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí